Quem reparou que a Lua está maior e mais brilhante nesses últimos dias, né? Ontem a noite estava muito anteontem também. É a Super Lua, um fenômeno que encanta pelo tamanho dessa beleza, que enfeita o céu do nosso estado de Goiás. Então é uma coisa, né? A gente pode afirmar isso. Olha aqui na reportagem. A Lua gigante entre os prédios permanece imóvel por alguns segundos. Parece aguardar o tempo suficiente para ser contemplada. Logo, vai se movendo lentamente e durante essa trajetória vai mudando de tonalidade, ficando mais avermelhada. Um capricho da natureza conhecido como Super Lua. Muita gente conseguiu registrar esse momento, que acontece geralmente de quatro em quatro meses. A foto tirada em Mozarlândia parece mais uma pintura numa tela. Em Trindade, a Super Lua ao pé da serra estava majestosa. E quem pela primeira vez viu ela de pertinho, por meio de um telescópio, sentiu uma emoção diferente. Foi muito legal ver as crateras, ela de pertinho. Parece que a gente está lá bem do lado da Lua mesmo. É bem legal a sensação, é muito bom. Ellen é estudante de fotografia. Ela esteve no Morro do Além, em Goiânia, somente para apreciar a Super Lua. Uma paixão de criança. Dá vontade de fazer uma foto como se a gente estivesse realmente vendo a Lua, igual a gente vê. Integrantes do Instituto Gunstar montaram um verdadeiro acampamento para registrar a passagem da Super Lua. Foram horas de preparação para registrar os melhores momentos desse fenômeno. Ivan está no grupo há quatro anos e vem a cada dia aprendendo mais. Essa brilhosidade da Lua, essas crateras, né, que deixa a pessoa mais próxima. Quando você olha no telescópio, você tem essa sensação de estar bem mais próximo da Lua. Vontade de pisar na Lua mesmo, sabe? Dessa vontade de ir lá e conhecer, entendeu? Dessa vontade de explorar. Foi só encerrar a entrevista que, de repente, Ivan fica alucinado. Uh! Esse fenômeno de encher os olhos acontece quando a Lua está mais próxima da Terra. O resultado é que ela fica ligeiramente maior e mais brilhante do que as demais. Mas a expressão Super Lua não é uma definição astronômica, o que provoca muita discussão. Para nós, astrônomos, né, é um termo pseudo-científico, né, não é um termo, digamos assim, correto, né. A definição é o que menos importa. Contemplar essa beleza natural é o que mais vale a pena. Eu sou fanático, né, sou um lunático. Eu sou um alucinado, né, sou um alucinado, né, sou um alucinado. Eu quero que o alucinado, né, sou um alucinado.